Não, isso daí não é verdade, gente, eu tava brincando, isso é muito engraçado Um se chama Taço, aqui no Casemiro Gente, é, eu vou começar o vídeo do começo, porque tá dando muito errado, galera Pra quem não sabe, eu tinha perdido o controle, tá tudo rugido, minha irmã morrata Tinha perdido o controle Ai, hoje, eu achei, galera Eu vou descer lá pra baixo, gente, pra vocês verem mais... Não, mas eu vou gravar o negócio lá embaixo Espera Galera, olha Olha, íntimo e... Oh, não Olha, eu vou botar aqui e vou mostrar pra vocês, tá Com controle Ahn... Muito bem Padre... Deixa eu ler pra vocês, galera Padre Marcelo Rússio leva um empurrão E cai de um palco Durante Ce... Le... 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 E aí, galera Então, deixe seu like Link Se inscreva-se Compartilhe com seus amigos E hello